Salve meus sobrinhos e minhas sobrinhas! Estamos de volta com o new Pokémon Snap! Vamos lá! Ai, tô amando! Esse que é o jogo mais relaxante do Nintendo Switch. Gente, vamos deixando o joinha, comentário. É, vamos subir esse vídeo aí. Sobe! Já se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você não for inscrito, por favor! O tempo urge. Vamos lá. É muito importante, vocês não têm noção. Eu não sei pra onde você quer começar. Você já se inscreveu aí? Eu tô esperando o povo dar o joinha. Ah, bom. E deixar um oi no comentário. Pelo amor de Deus. Beleza? Fala. Agora eu vou lá. Ai, aqui... Olha... Eu não fiz o nível 2, né? Não, você não fez o nível 2. Não? Não. Eu vou aqui... Então vá! Pra floresta de Dina. No nível 2. Pela estrada fora... O último vídeo foi uma live super legal. Foi muito legal. Se você não assistiu, assista, que você vai gostar. E lá vai a fotógrafo, olha só um palpite, mas eu acho que você vai descobrir alguma coisa não. Olha esse macaquilho, que bonitinho. A Lílian, ela tá tendo como passatempo predileto jogar coisas, no caso maçãs, né? Na cabeça dos bichinhos. Esse macaquinho em particular, ele é bem engraçado que você joga, ele faz uma cara assim de espanto. Eu tô apertando errado, pô. Não é pra eu jogar a Ilumina, a sua noite. É, ó. Uma teia de aranha. Que bicho mora aí? Olha! Pô, tem uma teia de aranha inteira aí? Se você quer fotógrafo de perto, Lílian é a profissional que você procura. Eu tô confundindo os botões. Ela começou jogando com o motor de 34, agora ela tá jogando com o motor de suíte. Eu tô... Os botões com vocês... Ouvindo barulhos, ouvindo barulhos. Opa! Olha o tamanho da árvore, ó. Aqui, velho! Não mexa. Cuidado. E, ó. Você rastejou, rastejou. Olha lá. Cadê ela? Ela foi parar lá atrás da árvore, viu? Aí, ó. Rapaz! Nossa, eu não peguei ela rastejando. Ai, que pena, né? É, não é fácil tirar uma boa foto. Olha! É um bicho que impõe respeito. Olha aí, ó. Uau! Quero que fechou o olho. Ai, Pum! Olha aí, ó. Como sempre, levando uma maçãzada no cocuruto. Meus gachorros promovem uma briga de... Uma rinha de galo aqui, uma espécie. Boa técnica, ó. Tá elogiando sua técnica de fotografia. Vamos pegar pra aula. Ah, uma boa, hein? Melhor que a outra, hein? Ei, cuido. Se você atrapalha o trabalho da nossa fotógrafa. Opa, aviso, aviso. Aonde, aonde, aonde? Ali, ó. Consegue a... Gigante, hein? Realmente muito grande. Olha aqui. Olha lá. É, comidas antigas foram engulfadas. Já tirei, já tirei. Oi, é um ninho. Olha o Tocano. O Tocano com o filhote de Tocano. Ah, ele também brilha, ó. O que eu falo que não brilha? Coisas aí, espetacular, não? Viva a natureza! Eu acho que é um gatinho. Olha aí, essa foto é muito bonita. Ah, ele até abriu o olhinho. Ô, professor! Ah, tá melhor aí pra nós, pô. Olha aí, ó. Ali, ele quer acertar a Beautyfly no ar. Ele era um jeito bonito. Nossa! Fotogênica. Aquele que fechou o olho. Loja de garfo ficou. Comitinha. Fábio. Tapa tudinho. Tapa tudinho. Tapa tudinho. Tapa tudinho. Você está quase no fio do curso. Muito bom, muito bom. Nada como jogar Pokémon com seus cachorros. Ah, é uma delícia, gente. Passando pra lá e pra cá. Essa foto ficou boa, hein? Não é nada. Ouça, safadas. E já acabou. Sim, do primeiro round. Vamos ver. Vamos ver. Eu achei que você tinha uma sombra. Isso melhorou alguma coisa. Se o professor, se esse Mukirana... Vai gostar, não? Esse miserento de nota aí vai dar uma coisa e a gente já não sabe. Bem-vindos, Tival. Está ansioso por isso. Vamos ver. Vamos ver. Ai, bom. Ai, bom. Ai, você continua com duas estrelas, mas essa está maior, ó. Essa está maior? É. Essa ou essa? Acho que é essa aí, ó. Tomando uma maçãzada. A Viu, Tival, você tinha tirado uma com três estrelas. E se você tem? Você não tem de uma estrela, por exemplo. Se você quiser escolher uma de uma estrela para ele avaliar, também pode. Espera, eu vou escolher a de duas. Não tem uma, de duas? De duas você tem seis fotos. É só mudar a categoria, ó. Então, essa? Ah, não. Ele já tinha dado. Eu não mandei de uma, né? Cuxo? Cuxo, por favor. Você mandou de duas e de três. Você não mandou de uma. Não, não. Espera. Ó, que tá melhor. Leandra, manda essa aí, ó. O doze, é. Essa você vai ganhar um selo dourado. Isso. Boas. Calma, vai esperar. E essa? Putz, todas estão boas. Quanto você acha? Eu mandaria quatro. Vai, faz três, dois, um. Três, dois, um, vale. Bom, não tem nenhuma de um. Como tu manda essa? Isso. Magicart tem alguma coisa? Magicart. Você acha que tem ficado melhor? Ó, três estrelas, hein? Nossa, eu já tenho uma de três. Essa aqui eu já mandei. É, a outra tá melhor. Porque essa aí tá com... É. De uma estrela tem? De uma estrela você tem. Você só manda de quatro estrelas. Então, não. Com suíte. Não. Esse aqui também tem pic-pec, ó. Você tem fotos de duas. Você não tem foto de uma estrela dele. Agora, se você achar que você vem... Ó, essa aí... Ah, não. A primeira ficou melhor. Manda de uma estrela. Você tem essa. É, manda essa. Que é o mais completo da coleção. Arbock. Olha isso. Você tem uma foto de duas estrelas ali, ó. Essa aí. Essa daqui ficou... Com certeza ficou muito boa. Eu acertei o negócio na fuça do coitadinho. Ó, você já mandou foto... De uma estrela você não mandou. Manda essa aí, ó. A primeira. Primeira. O leopardo. Você mandou uma foto de uma e duas estrelas. Que é o que você tem, basicamente. Não sei se vai fazer muita diferença. Eu mandei de uma e de duas, né? Eu acho que o resultado dessa expedição vai ser bom. Vamos lá. Vamos ver se nos ajuda um pouquinho, né, gente? Ah! Ela achou tão bonitinho. Coitado, só apanha. Bom, olha se... Que ele foi atingido por alguma coisa. É, claro que foi. Foi. O tamanho melhorou. Ah, essa vai ficar boa, hein? Putz, né? Essa é a mais forte. Ficou? Ficou melhor. Eu até espirrei de felicidade. Não sei por que ele... Putz. Não sei por que assim, ó. Olha aí. Só foi virar a foto de uma estrela da Beauty. É, de uma estrela porque eu não tinha nenhuma, né? Olha lá. Também de prata. Eu não tinha nenhuma de uma estrela também. Foi isso. Nossa, vai ganhar bastante pontos. Bronze. É, tá longe, hein? Arbok. Essa ficou. Essa tá um bicho. Aí, ó. Douradinha. De duas estrelas. Pô. Levou ouro. E a de três estrelas ficou com bronze. É, a gente vai ver. Crack Sire de um... Uma estrela, eu acho. Mas eu achei que essa foto ficou boa. Ah, ela ficou bonitinha. Prata. Completo! Uau! Olha aí, ó. Que coisa incrível. Essa aqui, ó. Três estrelas. Três estrelas, hein? Prata. Prata, entendeu? Prata. Prata. Pratas que não... Pratas que não... Mas é uma boa foto. Deixar de ser uma boa foto. Não. Vamos lá, professor. O que você me disse? Ganhando, ganhando, ganhando. É. Mais uma descoberta que nós podemos chegar a novas fronteiras. Olha aí, ó. É. Eu não cheguei no nível... Nossa, você ganhou um... Tirou mais de dois mil pontos na categoria tamanho. Opa! Opa! Nada mal, hein? Ai, essa daqui eu preciso muito... É. Muito salvar. Essa aqui também. Pobra e pô, ele sofre na mão da ilha. Ele sofre, viu? Sofre. Ai, essa daqui eu gostei. Eu gostei. Qual graça? Ele não gostou, mas eu gostei. É, paciência. Sabe dele. Ok. Vamos lá. Vamos pra primeira ilha. Ainda falta você usar os orbes de ilumina. Ilumina. Eu já fui pro level 2 dessa? Deixa eu ver. Não vai ser pro level 2. Eu já não lembro. Eu acho que nessa aí você ainda tá no 1, viu? Acho que ele tá no 1. Ah, tá. Vambora. Vambora, trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Ó, preste atenção pra direção que você está encarando uma foto, que tem um fundo especial. Hã? Onde ajuda o fundo da foto, ou seja, o cenário, a moldura. Sim. Isso também ajuda você a ganhar a estrela. Vai lá. Cuidado. Olha. Podia dar uma notinha boa, né? Olha. Tão lindo. Interessante essa do leopardo na água, que agora já passou. Passou muito rápido. Mas a pose... Essa aí eu acho que ele vai dar a mesma nota que a outra. Tá longe ainda. Não que seja a culpa sua. Nossa, é um bom switch. Mas tá atrás da folha. Que saco. Alguém precisa fazer a jardinagem desse lugar. Não, vira. 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 Desses bichos, minha gente. É bem que o professor avisou que nesse horário ele se esconde, viu? Acaba às vezes ficando difícil. Olha o Tokenon. Cadê o Tokenon? Tá atrás da árvore. Putz, você teria que virar. Mas será que com o tempo você não consegue umas lentes mais poderosas para você dar um zoom mais de amor? Isso tá lindo. Que graça. Olha. Essa foto ficou grande, hein? Ó. De novo. De novo. Vai. Agora. Mais uma. Uau. Uau. Gostei. Belíssima foto. Belíssima foto. Meu pardo de bom enquadramento. Tá. Evidentemente encarando, ó. Em cima da árvore. Eu acho que o professor vai gostar do fundo. Do contexto em que a foto foi tirada. Lidia é gigante. Mas eu acho que você já tem uma dessas. Não tem? Olha a aranha ali, ó. Ah, o... Ariados. Ah, chama Ariados. Olha ela. Didi, a gente viu a teia. Pegou uma foto ou... Não achei, não. Não sei como é que tá. Não sei. Às vezes ela tá na vida estranha por causa do contexto, né? Do cenário. A cachorrinha fica desse só um instante. Nossa. Ei, ei, ei. É, ela fez uma aparição... Olha que linda. Uma aparição involuntária aí. Porque ela tinha que desviar dos fios. Nossa, era quatro. Quatro juntos. Esse é o quarteto ternura. Olha aí. Olha! Que lindo! Você vai ter trabalho pra escolher as fotos do leopardo aí, hein? Olha! Nossa! Uma melhor que a outra, hein? Ai, perdi! Ah, que pena! Que pena! Talvez tem que ter uma velocidade... Ser absurda pra você pegar algumas cenas. Os Magikarp esperam times lá no fundo. Esse aí não vai adiantar. Quase no fim do curso. Ai, ai, ai. Ai, ai. Agora eles foram comer. Só que tão longe. O Magikarp é do turno. Não sei se vai... Deixa eu dar uma volta melhor, mas a foto tá aí. Olha aí, ó. Fim do curso. Tiro ternura aí, ó. Bonita as fotos, viu? Tá chegando. Tá chegando a hora da avaliação. Olha aí, ó. De novo. O Kuxai, talvez por causa do cenário, ele te dá uma nota diferente. Vamos ver. E acabou. Bom, mudou de volta. Puxa vida. Vamos ver se a gente sobe nível 2, né? Coi de louco, minha gente. Coi de louco. Bem-vindo de volta. Ansioso, olha. 39 fotos com 9 pokémon diferentes. Não, não, não. Tem uma olhada só na luz aqui. Puxa vida, ó. Só tem de uma estrela? De duas. Ah, não. Você tirou só de uma estrela. Você tem de duas no... Hã? Você tem de duas no álbum. Não sei se ele vai gostar mais de alguma. Você pode testar, né? Qual dessas aí você gostou mais? A número 2? Será que ele não daria uma nota maior pra essa? Vamos ver. Eu tenho de quantas estrelas? Você tem de uma e de duas. E aí você só tirou de uma. A que você tem é de prata. Pega essas cinco aí, talvez ele dê ouro. Ou as seis. Essa daqui? Deixa eu ver. É, não sei. Vamos ver. Agora é pra ver qual delas vai ganhar na pontuação. É, aperfeiço ao álbum. Qual? Ai, ai, ai. Pega a número cinco ou a número seis. A cinco. Vai, parece que eles estão maiores. A gente tenta. Ah, essa daqui tá melhor. Tá melhor. É. Tanto foi o número um que o clavador e o dois estão melhores. É. Two canon. Ai, eu achei muito melhor. Essa daqui, ó. Sim. Eu acho que ele vai gostar também. Duas estrelas que você já tem. É, essa daqui eu não sei. Eu acho que não... Por causa da árvore, é. Ariadas. Ariadas, você agora tem uma de duas estrelas, ó. Nossa, tá bom. Não sei por quê. Também não sei, mas... Já que ele tá aceitando. Três estrelas. Ah, essa daqui vai. Não, não vou ficar melhor. Essa aí, partiu. Essa... A três. Essa eu acho que ficou melhor. A do Magikarp eu já não sei. Três estrelas. Eu tenho só de três? Não, eu não tenho de quatro. Eu tenho todas, né? Não, a de quatro você não tem. Eu só não tenho de quatro, então não adianta. Não vai adiantar? Bom, acabou. Vamos mostrar para o professor e ver o que deu. Difícil agora tirar umas fotos, não é? Você tá vendo como é um jogo que você tem que ir aperfeiçoando as suas habilidades o tempo todo. Nada. Vamos ver. Vamos ver. Não é possível. Essa foto ficou melhor. A pose. Olha aí, ó. Ei, ele gostou mais. Não, ele não gostou mais, não. Gostou? Ah, é? Olha, olha, é soma de platina. É platina. É platina. É platina. É platina. Claro, eu achando que era de prata. Nossa, que burro. Vamos ver agora. Vamos ver. Nice work. Bom, tamanho, ele deu mais outros... Ouro. Gostou mais do ouro. Aí, olha aí. Melhorar esses ovos aí, ó. Bom suíte. Ah, essa daqui tá melhor, né? Tá melhor. Tem um ponte, né? Melhorou. É bronze, mas tá com a pontuação melhor. Two cannon. Não, essa coisa tá bem melhor, né? Por favor. Bem melhor. Platina. 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 Platina a foto. Lógico, você, você, por favor. Já vai fazer caca ali. Por favor. Com variados. Essa de duas, eu não tinha. Eu não sei por que que vale duas estrelas, mas... Eu achei horrível. Pra mim só pareceu marco. E a merda. Ah, não é possível. Olha isso. Nossa, ele gostou mais do anterior. Gostou mais do anterior. Marco. Uma foto tão bonita. É, Giretele, né? É, pra cada um ter sua opinião, né? Olha, você tá quase subindo de nível à noite. Quase, hein? Você conseguiu 8 mil pontos. Quase. Você tá vendo como vai ficando difícil, cada vez mais difícil, você conseguir pontos à noite, principalmente depois que você pegou a maioria dos pokémon na foto, né? Você só tem... Coloque Yes, tá vendo? Expandiu o seu dado de salvamento, tá vendo? É, depois eu vou ter que jogar algumas fora. Ou seja... Olha, vai usar mais dado no cartão de memória. Basicamente isso que acontece. Ok, tá bom. Beleza. O que que eu faço? Boa noite de novo. Boa noite de novo. Se você quiser chegar no nível 2 aí da sua expedição do outro lado, você vai ter que aperfeiçoar essas fotos. Ou você quer tentar ver se é novo. Aí é com você. Você é a fotógrafa agora aí. Então vamos de noite. Beleza. De novo. Até porque falta pouco ponto, tá vendo? Você tá muito perto de conseguir ver o que é isso. E provavelmente vai acontecer algo... É. Desbloquear um novo lugar, talvez. Tá vendo? É um jogo, assim, com muita paciência, com muita perseverança e muita prática, né? Você tem que ter a prática que vai te levar à perfeição das fotos. Vamos ver o que que você consegue pegar de novidade agora. Olha aí, ó. Pegando uma boa pose. Adorei a pose ali. Não sei por quê. Porque ele não iria dar uma foto. Ó, pega aí na árvore, ó. Isso. Tá vendo? Aí, ó. Pode ser que ele goste por causa do cenário, né? Vai ser que você vê o bicho em cima do galho. Olha ali. Que bicho é esse? É novo? Não, são aliados. Só que em posições diferentes, né? Perde aranha, ó. Dá um scan aí. O X. Ih, já passou. Agora não vai dar mais. É. O carrinho passa depressa. Demais, demais. Todos muito escondidos, é. O Cristal Bloom, que ele fez tanta questão que você fotografasse. Aliados ali de novo. Alião, ele vai do lado. Não sei se ele vai dar uma nota a pouco. Tá vendo, né? Os Pokémon, eles vão se repetindo. Nossa. Pokémon do Pântano. Muito interessante. Se a Lívia jogasse a versão de Intenses T4, eu acho que ela ia achar horrível. Todo respeito. Um dia eu mostro pra você, se eu tiver curiosidade. Beleza. Median Grande. Eu acho que você já tinha alguns outros grandes. Mas a grande dificuldade é que ele tá sempre grudado no tronco. Então é difícil você pegar uma foto de rosto. Ali, ó. Essa aqui, ó. A do outro. Do outro galho. Da esquerda. Ali, ó. Ó. Ah, agora entrou fora. Saco. Agora. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Pegou, pegou. Pegou. Cadê esses copinados de pântana aí? Magikarp. Magikarp. Será que ele daria uma nota boa? O problema é que entra a folha, né? O cenário, às vezes, joga contra. E acho que uma das grandes dificuldades é que você tá no bom trilho. Então você não fica parado. O que mais, que mais, que mais, que mais? Esse departo a gente já tentou pegar ele de tantas formas, né? Já. E ele sempre acaba caindo na mesma nota. Grande tudo. Abriu o olho e fechou. Agora ele tá jogando uma ação na cabeça dele. Que mundo. Acorda aí, meu. Faz pose. E aí. Esse foi a minha grande decepção. Eu achei que ele ia dar uma nota tão alta. Vamos ver. Vê assim do lado. De ladinho. De ladinho de novo. Isso. Ó, com o peixinho pulando ainda. O Magikarp que não chega perto. Olha. Você viu? O Magikarp se pegou no ar, hein? Quase no fim do curso. Aproveita pra tirar as fotos que você puder tirar aí. Bem de pertinho esse Magikarp, hein? Bem de pertinho. Uma foto interessante. O Pagisar fazendo sua meditação. E é um Mega no cenário. Não sei se aponta pra alguma coisa. Esse jogo às vezes é um mistério. Outra esperança. E lá vamos nós pro Exigente Professor Espelho. Te vejo de volta, né? Ficou mesmo. É, o Exigente, sempre Exigente Professor Espelho. Pois é. O que ele vai achar dessas fotos? Muito bem. Exigente Professor Espelho. Como foi sua pesquisa? Ah, é isso que você não vai me dizer, né? Por favor. Olha aí, ó. Você tem foto de uma estrela de duas estrelas. A foto de uma estrela que você pegou é uma foto de prata. Você acha que ele daria uma nota maior aí pra mandar essas fotos? Não. Talvez essa é o número 3, hein? Acho que não custa, né? Três estrelas, hein? Eu não tenho de três estrelas? Não. Ah, então... Já melhorou. Ó, esse é o Exigente. Ah, essa daqui, ó. Ou essa? Ó, de uma estrela você não tem, mas você só pegou de duas. Então pega essa daí de cinco, que eu acho que ele vai te dar uma foto maior. Porque essa aí ele deu duas de prata. Morelu, você tem de uma e de duas estrelas. Vê a número 2. E o Mergan, você tem de uma estrela. Não, você só atirou de uma estrela. E todas muito parecidas. A número 5, que tá bem de pertinho. Ou a número 4, né? Ó, essa é a número 4. Quem sabe ele goste. Magikarp. Não. Eu acho que ainda a primeira tá melhor. Mas e essa número 3? Ele gosta. A gente manda, a gente manda. É, o Quack Sire. Essa daqui eu já tenho todas, né? É, já. Eu tenho todas. Agora, mas é bom. É o único que eu tenho tudo. É. Bom, agora... Só que eu acho que não é tudo platina. É, não. Se você realmente quiser a perfeição, ter todas as fotos de platina, ó. Você tinha platinado a foto, inclusive. É difícil que é melhor que isso. A foto não ficou, ó. Não, não. Não ficou? Não ficou. Não tem a de platina. O Ariadus. O Ariadus é uma foto nova. Ah, 3 estrelas, não tinha. É uma novíssima opção. Prata. Duas estrelas de platina. Vai ser difícil vencer, hein? O ouro, não. O ouro. Mantém. A gente mantém você. Ele é um... Ele é um professor muito exigente. O ouro também, só que a outra ele tem uma pontuação maior. É tipo, mantém, né? E a Mega? É uma de platina. Vai ser difícil superar. Não, é de platina também. Mas a outra tem mais pontuação. É. Mais de carpe. Mais de carpe de bronze. Ó, essa aí vai te dar uma estrelas maior, ó. De ouro. Aí, ó. Não troca, ó. Gostou mais. Ó, tô. É, não pode ter medo de ousar. Olha isso. Subiu de nível, hein? Nível 2 de pesquisa. Outro passo adiante para a nossa pesquisa. Eu aposto que os pokémons na área estão ficando confortáveis com você. Ou seja, eles vão ficar mais à vontade quando você tirar uma foto. Caminho para o pântano. Você descobriu uma rota. Caminho para o pântano. Você vai poder estudar alguns tipos de pokémons diferentes. Pokémon de pântano. Aproveitando. Graças ao progresso que você fez na sua pesquisa, eu tenho algo para relatar. Eu vou te avisar quando as suas fotos forem blá 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 blá. Vou pegar as coisas que você já sabe. Bom, vou retornar porque... É. Muito bom trabalho, senhorita. Muito bom trabalho. Ei, senhorita. Olha lá. Olha aí, ó. Será que ele vai liberar outro pokémon Lúmina nessa área? Vamos ver. Certo. Para o próximo não. Ele vai liberar outro lugar para você explorar, ó. Porque assim, a pesquisa não para, gente. Olha aí, ó. Nós temos novas ilhas para explorar agora. Eu coloquei dois pontos de teleporte que nós podemos usar. Onde? Onde? Um está nessa ilha longa e comprida e o outro está fora do continente, no meio da água. Que incrível. O Capitão Vítio nunca chegou para esse ponto fora do continente. Isso vai ser maravilhoso. Demais. Eu vou deixar você decidir que ordem vocês querem visitar. Mantenha o bom trabalho. Pode deixar, professor. A gente vai fazer outro vídeo desse jogo essa semana. Exatamente. Então, você fique ligado aí. A gente vai para outro. Porque o Snap está com tudo, gente. E eu estou amando. Não para de acontecer coisa nesse jogo. É impressionante. Me deixa ficar feliz. É. Faça um favor. A Lilian trabalha de segunda a sexta, que não é uma condenada. E esse jogo me deixa feliz. Então, eu quero ver o joinha e comentário. É. E esse jogo tem uma outra vantagem, que não machuca o dedo. Não. Não machuca o meu dedo. Nem para dar like, é. Então, já aperta o dedo ali no botãozinho do joinha. Senta o botão no compartilha. Curta aí. Bastante. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Porque a gente precisa de vocês. Isso aí. 30 mil a gente vai sortear o console. Exato. Ajuda a gente. Vamos lá. Ajuda a nós aí. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.